Prefeito de Joia, prefeito Adriano Marangon de Lima, desde já te agradecendo, prefeito Adriano, por conversar conosco. Hoje, para a gente falar da pós-feira, né? Muito falamos aqui na programação do Visão a respeito da Expo Joia. A gente sabe que existia, sim, uma expectativa muito grande, mas também um receio muito grande, né, prefeito? Muito por a gente estar vindo de mais um período de estiagem, de mais um período dessa situação complicada com relação à dengue também. Mas hoje a gente vem para trazer uma boa notícia, para trazer uma avaliação aí de como que foi este evento que, sem dúvida, movimentou a nossa região, o nosso estado. Então, gostaria de ouvir de ti, prefeito Adriano, uma avaliação de como que foram esses quatro dias de feira. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Progresso. Já quero aproveitar aqui o alcance e a audiência do teu programa, Sabrina, para agradecer a todas as pessoas que vieram expor os produtos aqui em Joia, que vieram fazer a feira conosco, também agradecer a todos os visitantes. ontem a gente se reuniu pela primeira vez com a comissão pós-feira, né, e uma avaliação muito positiva. Todos contentes com o resultado, né, tivemos o parque lotado todos os dias, né, com uma programação vasta, rodeios, shows, praça de alimentação, os estandes, né, então a população, tanto aqui de Joia quanto da região, encontramos pessoas de muitas cidades aqui, bem distantes, inclusive, encontramos aqui no parque. A gente esteve ali todos os dias, todas as noites, então, a gente acaba fazendo novas amizades também, né, avaliação da comissão, ontem quando conversávamos e agora há pouco aqui ainda com o presidente da feira e o vice-presidente da feira que estavam aqui, ainda acertando últimos pagamentos, alguns, em algumas empresas, né, que prestaram serviço pra feira, avaliação muito positiva, Sabrina, né. Entre nós, comissão, porque nós alinhamos algumas entidades aqui do município, né, prefeitura, Câmara de Vereadores, Sindicato Rural, CTG Recando Pago, CTG Tauras 35, TACI, então, quando se misturou todas essas entidades pra juntas fazer a feira acontecer, né, até algumas pessoas não acreditavam que iam acontecer pelas divergências da opinião que poderiam acontecer. Mas isso não aconteceu em momento algum. Então, ambos os indicados de cada entidade deram o seu máximo antes, durante e agora, depois da feira também, pra deixar o parque limpo, organizado novamente. Uma avaliação muito, mas muito positiva mesmo, Sabrina. Que bacana, né, prefeito? A gente sabe, como o senhor falou aí, que existia um certo receio em razão de algumas condições, principalmente a condição climática, mais um ano de estiagem, que afetou muito a economia do município, né, assim como em toda a nossa região, nosso estado. Mas que bom que o povo comprou a ideia, que o povo prestigiou. E vocês, inclusive, divulgaram aí um levantamento de quantas pessoas vocês acham que circularam aí pelo parque nesses dias de feira, né, prefeito? Gostaria que o senhor nos contasse também sobre esse número. Isso. A gente não tem muito, nós, comissão, né, como precisar disso. Mas a gente conversando com a Brigada Militar, o comando que estava prestando serviço ali, a própria Força Tática veio no sábado e no domingo também. E a empresa promotora do evento, né, a qual nós, juntamente com o sindicato, a gente contratou, que são acostumados a fazer feiras por aí, né, e a grandes eventos, eles estimaram um público superior a 35 mil, né, ao longo dos quatro dias. Então, até ali na matéria que a gente passou, a gente colocou 36, né, mas podia ser mais. Eles falaram que superior a 35 mil, tranquilo, sem medo de errar. Foram, como eu disse, uma programação grande, né, sábado e domingo, o rodeio, o rodeio trouxe muita gente, um público diferente do público normal de feira pro rodeio. Então, eram 200 lançadores. E eu até brincava lá na hora de entregar a premiação, nós tínhamos programado fazer a entrega da premiação do rodeio, encerrar o rodeio pra daí começar o show no domingo, né, a noite do encerramento. Mas os lançadores eram tão bons que não erravam a armada. E aí não tinha como tu precisar um horário pra terminar o rodeio. Alguém tem que ir errado a armada, né, pra ficar só um no final. E aí o horário tava previsto pra 5 da tarde, depois pra 6, 6 e meia, daí pulou pras 8 e terminou as 9. O rodeio, né, aí a premiação acabou sendo entregue lá no palco, já durante o show do Paulinho Mocelin, que era o show de encerramento, inclusive, Paulinho Mocelin fez a entrega também de um dos sofés. Então, mas assim, tudo muito tranquilo, sabe, Zabirão? Um clima muito bom. Tá de parabéns todo mundo que veio, que participou, né, todas pessoas comportadas aí pelo tamanho da multidão que era, né. A gente tinha um pouco de receio, muita gente, em local pequeno, né, mas deu tudo certo, tudo certo mesmo. Que bom, prefeito. A gente também estende aí os parabéns a vocês, a gente sabe da dedicação, da preocupação pra que tudo saísse conforme saiu, pra que tudo ocorresse conforme planejado. Então, parabéns por mais este grandioso evento. Isso aumenta a responsabilidade pras próximas edições, né, prefeito, de manter este público ou ainda trazer mais pessoas ainda pra dentro de joia, pra conhecer a feira. Com certeza, com certeza mesmo, né. Nós fazíamos, fazia já há alguns anos que não saía a Expo Jóia, então, como esta aqui aconteceu e saiu tudo bem, já teve uma boa repercussão, né, conseguimos cumprir com o objetivo principal, que era elevar o nome do nosso município na região noroeste, e no estado do Rio Grande do Sul, isso foi concebido com êxito, né, o nome do município de joia foi muito comentado positivamente durante este final de semana, e a responsabilidade agora da próxima feira, né, ela fica maior, com certeza, a expectativa do público vai ser maior em relação agora para a próxima. Mas eu tenho convicção que os acertos, quando acontecem, eles devem ser copiados, né, tudo aquilo que foi acertado na edição dessa feira, que deve ser mantido, e alguma coisa que não saiu a contento de alguém, teremos a possibilidade de, numa próxima feira aí, corrigir e fazer ainda melhor a feira, né. Então, por melhor que seja, sempre dá para melhorar alguma coisa, seja na estrutura, na divulgação, sempre tem alguma coisa que pode melhorar, mas a avaliação nossa, da comissão, a gente ficou muito satisfeito com a repercussão da feira. Tá certo. Bom, te agradeço, prefeito Adriano Marangon de Lima, só quero aproveitar também, antes da gente finalizar a entrevista, para citar um outro assunto que não dá para a gente fugir, que é um assunto em comum entre os municípios da nossa região, um assunto em comum no nosso estado, que é a questão da dengue. A gente sabe que o município de Joia também está com ações, realizando ações efetivas, diversas já foram realizadas aí com os agentes de saúde do município. Como que está a questão da dengue aí no município, e principalmente a conscientização, a colaboração por parte da comunidade joiense, prefeito Adriano? Olha, Sabrina, agora está bem mais tranquilo. Lá no início, nós tínhamos um pouco de resistência de algumas famílias, para a entrada dos técnicos, da equipe da saúde, para a visita, para a entrada dos pátios, existia um receio de uma parte da população, mas quando os casos começaram a aumentar, inclusive com o óbito, as pessoas começaram a se conscientizar do perigo que estavam ocorrendo. O medo aquele de mostrar o pátio foi muito menor, de perder alguém querido, perder a própria vida, e a população, então, se conscientizou de ver, abriram as portas dos lares, todos, e foi possível fazer um trabalho com uma cobertura 100% aqui dos lares da cidade. Quero fazer um cumprimento muito especial à equipe da saúde, aos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, que se dedicaram muito nesse combate adiêndio, e dizer para a nossa população que o perigo ainda existe. Então, que esses cuidados, cada qual cuidando do seu pátio, e alertando as autoridades competentes, aqui para algum pátio que não tenha morador, alguma casa abandonada, um pátio abandonado, que nos alerte para a gente ir lá fazer a fiscalização. Acho que é a soma de forças que vai fazer com que nós vencamos de uma vez por todas a ver. Não é muito fácil, o mosquitinho é medonho. Mas precisamos estar atento e jamais relaxar nesse cuidado. É verdade. Bom, muito obrigada, prefeito Adriano Marangão de Lima, algo mais que o senhor queira acrescentar? Sabrina, em relação ainda à feira, nós combinamos com a comissão aqui, assim que nós tivermos os números totais da feira, desde... Vamos pagar tudo, tudo que tem de nota para pagar, que queremos fazer essa semana, e nós vamos fazer um levantamento com cada empresa, para ver quanto, com a estimativa de comercialização, entre os 70 expositores, para a gente fazer um balanço geral. E aí eu passei essa missão aí para o nosso presidente, para o nosso vice-presidente da feira, para ir até a mídia, aproveitar a Rádio Progresso, outras rádios também, para fazer uma prestação de contas da nossa comunidade. Eu acho que é justíssimo, já que foi investido o recurso público ali na feira, nós fazermos essa prestação de contas o quanto antes. Eu me proponho até aí, junto, participar, mas é preciso fazer isso, é por uma questão de transparência, de legalidade.